A gente fora de controle aqui no estado de Goiás, a região do todo é literalmente uma faixa de casa. A solução não é, não é a polícia não pior. A solução é trocar a polícia não pior. E para piorar ainda mais, na segunda-feira os policiais que dizem que estarão de greve, estarão de greve e a situação vai ficar ainda pior. Os policiais alegam que o governo não cumpriu o acordo, que resultou no fim da greve, que durou quase 50 dias, os policiais alegam que o sacude não foi cumprido, por isso eles decidiram aí desplagrar essa greve a partir de segunda-feira, o que vai deixar a população ainda mais assustada e os bandidos rindo de orelha a orelha. O homem de 54 anos foi preso por agredir em Tiago. Menino de 4 anos e o presidente 11 meses. Conhecido por ser uma pessoa violenta, ele estava com uma arma no momento da prisão. Essa matéria você vai ver daqui a pouquinho aqui no Balanço Geral. Sobre esse caso ainda do Maciel que foi preso e suspeito de matar o vendedor João Felipe na loja de material de construção. Depois que essa notícia foi veiculada, depois que o vídeo mostrando o latrocínio lá dentro da loja começou a ser veiculado, muitas pessoas apareceram dizendo que foram vítimas desse mesmo criminoso. No telefone comigo está o proprietário de uma farmácia no Jardim Guanabara, região norte de Goiânia, o Anderson Antônio. Anderson, boa tarde. Boa tarde, eu não sei. Muito obrigado aí pela participação. Amigo, nessas imagens que eu mostro agora foi o momento em que o bandido entrou na sua farmácia. Isso. Conta pra gente como é que se deu aí esse assalto. O pai é o Alonso, ele é uma pessoa bem fria, ele entra, aborda todo mundo, inclusive o cliente também, recorre o que tem no caixa e pega, põe uma pessoa pra poder estar acompanhando ele até o seu veículo. Ele chegou a brigar uma funcionária sua, então ela acompanha ela até a moto. Isso. Ele pede pra que alguém acompanhe. Agora, nesse momento aí, ele chegou a apontar a arma. Como é que ele fez isso aí? Não, ele fala que... Aku não, ele falou.